Olá, bom dia. O governo agora já está no ar. Uma medida provisória definiu novas regras para a transmissão de eventos esportivos. Veja o que mudou. A medida altera a forma como os direitos de transmissão de eventos esportivos serão negociados. Agora, o mandante do jogo poderá conduzir o acordo e a transmissão pode ocorrer em todas as mídias, TV, rádio e internet. Antes, a combinação teria que ser feita com os dois times. Além disso, 5% do valor arrecadado com a transmissão do jogo deverão ser distribuídos entre os atletas. É uma injeção de recursos como nunca vista. Ela democratiza o acesso aos jogos, impedindo as falhas nas janelas de transmissão, permitindo uma concorrência livre e justa. A publicação também altera a forma dos contratos de clubes de futebol com seus jogadores, que poderão contratar um atleta por 30 dias durante a pandemia do coronavírus. Antes, o vínculo mínimo permitido era de 90 dias. Devolveu a dignidade daqueles clubes de menor investimento a possibilidade de fazer um contrato de 30 dias de trabalho e honrar seus compromissos com os seus atletas, suas comissões técnicas, porque talvez tenham mais dois, três, no máximo, quatro jogos para terminar os seus campeonatos estaduais. O presidente Jair Bolsonaro também comentou a medida durante uma live na internet e afirmou que a redução do tempo de contrato é importante para ajudar os times menores a sobreviverem na crise. Essa nova regra de contrato vale até 31 de dezembro, onde vai durar então aquela que nós chamamos de estado de calamidade. Depois de 31 de dezembro, volta a valer o contrato em 90 dias. A partir de amanhã, os candidatos do Enem vão poder opinar sobre a nova data de aplicação das provas, adiadas por causa da pandemia. O repórter Maurício de Almeida tem mais informações. O INEP vai fazer uma enquete com os participantes do Enem entre os dias 20 e 30 de junho para definir as novas datas do exame. Os inscritos terão três opções para votar, distribuídas entre os meses de dezembro deste ano e janeiro ou maio de 2021. O objetivo é oferecer uma oportunidade para que os próprios candidatos definam quando vai ser melhor realizar as provas. O adiamento aconteceu para não prejudicar os estudantes que tiveram as aulas interrompidas por causa do coronavírus. Para votar nas datas preferidas, os inscritos no Enem deverão acessar a página do participante, que é enem.inep.gov.br. O Enem deste ano conta com mais de 6 milhões de inscritos, sendo que a maioria, 65%, indicou que já havia concluído o ensino médio em anos anteriores. Maurício de Almeida, para o governo agora. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho